O que eu arrumei em minha vida Se a vida deixou-se é ocupado Porque falou com o amigo E que cego não teria mais nada Saí, saí, saí em minha estrada Pensando no que ia acontecer Chorando, chorando, me dizendo Amor, posso te esquecer Eu já fiz tudo pra que encher o nosso amor Seu destino não me forja a solução Eu estou sabendo que você está querendo Se vê um enro ou morrendo de profilão O nosso amor naqueles que decidir Porque eu não posso viver nessa ilusão Porque sabeste me amou de verdade Porque eu pretendo apertar a força Porque sabeste me amou de verdade Porque eu pretendo apertar a força E eu não posso viver nessa ilusão E eu não posso viver nessa ilusão E eu não posso viver nessa ilusão Arrasou, avou!